Pente e tira e tira e menta toda hora Era o tiro e põe, era o põe e tira Ó vizinho do caneca, deixavas a minha vizinha virada ao avesso Até e agora? Toda hora, todo minuto Sem nunca querer descansar Tanta força tinha o homem A pastilha devia tomar Olha aí, ó meu vizinho Não podia pôr o carro a toda hora Tanto você o meteu lá dentro E agora já o deixa cá fora Tá fora, ó vizinho, tá fora Olha aí, ó mãe, o que anda a fazer Tá fora, ó vizinho, tá fora Na garagem da vizinha já não o vai meter Tá fora, ó vizinho, tá fora Olha aí, ó mãe, o que anda a fazer Tá fora, ó vizinho, tá fora Na garagem da vizinha já não o vai meter Meu vizinho andava todo contente Na rua seu carro era o mais potente Mas com o passar dos anos O motor gripou de repente A vizinha agora se queixa Seu carro mal consegue trabalhar Seu carro mal consegue trabalhar Nem dá o motor de arranque Já não vai lá mais estacionar Tá fora, ó vizinho, tá fora Olha aí, ó mãe, o que anda a fazer Tá fora, ó vizinho, tá fora Na garagem da vizinha já não o vai meter Tá fora, ó vizinho, tá fora Olha aí, ó mãe, o que anda a fazer Tá fora, ó vizinho, tá fora Na garagem da vizinha já não o vai meter A sua mulher também reclama Pois gostava de nele passear Agora mete-se em outros transportes Para a sua vida organizar Tá tramada a vida do vizinho Que foi o campeão outrora Agora estaciona eu lá a minha moda É tu e tiro, tiro e meto a toda hora Tá fora, ó vizinho, tá fora Olha aí, ó mãe, o que anda a fazer Tá fora, ó vizinho, tá fora Na garagem da vizinha já não o vai meter Tá fora, ó vizinho, tá fora Olha aí, ó mãe, o que anda a fazer Tá fora, ó vizinho, tá fora Tá fora, ó vizinho, tá fora Olha aí, ó mãe, o que anda a fazer Tá fora, ó vizinho, tá fora Na garagem da vizinha já não o vai meter Tá fora, ó vizinho, tá fora Olha aí, ó mãe, o que anda a fazer Tá fora, ó vizinho, tá fora Na garagem da vizinha já não o vai meter Tá fora Tá fora Tá fora Tá fora, ó vizinho, tá fora